A Polícia Judiciária Civil deflagrou a segunda parte da Operação Grenat para cumprimento de ordens judiciais contra membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso. Ela ordena diversos crimes de dentro dos presídios do Estado. A facção foi criada no interior da Penitenciária Central do Estado. Foram expedidos 28 mandados de prisão preventiva, 19 foram cumpridos, 204 medidas cautelares emitidas e 159 cumpridas. A investigação incluiu a participação de 259 policiais civis. Estão envolvidos nas ações criminosas e detentos da Penitenciária Central do Estado e Centro de Ressocialização de Cuiabá. E também detentos do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais. Todos os envolvidos são de uma facção criminosa, do Comando Vermelho. A partir do momento que esses criminosos entravam nessas facções criminosas, eles passavam a exercer as suas atividades dentro das facções e eram compelidos a agir de acordo com os estatutos dessas facções. e não tinham mais como não praticar as ações que essas facções impunham e eram compelidas, como eu disse, a agir de acordo com esses estatutos e praticarem os crimes por eles demandados pelos comandos dessas facções. Os detentos comandavam os crimes de tráfico de drogas, roubos, furtos, estelionatos, homicídios, latrocínio e explosões de caixas eletrônicos na região metropolitana de Cuiabá e no interior do estado. As ações eram deflagradas através de aparelho celular de dentro do presídio. Infelizmente, é um método que ainda é o mais utilizado. O que a gente gostaria é que os aparelhos celulares fossem impedidos de serem utilizados lá dentro. O que a gente espera é que quando um preso fosse retirado da sociedade, que ele pelo menos deixasse de cometer crimes contra a sociedade. E por intermédio de aparelhos celulares, ele continua praticando crimes contra a sociedade. É bom que ressalte que a Polícia Civil foi desmobilizada no último domingo, às 21 horas, por toda ela mobilizada, para garantir que o cidadão protestasse, manifestasse, exercisse seu direito de livre manifestação. E hoje, já de madrugada, às 4 horas da manhã, mais quase 300 policiais trabalhando nessa grande operação. A fronteira Brasil-Bolívia atrai o mesmo molde de atuação do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, em Mato Grosso. As facções criminosas, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, e especificamente o Comando Vermelho, que é de quem a gente trata nesse momento, têm interesse aqui por conta da divisa com a Bolívia, que é uma grande produtora de cocaína, e a gente chama aqui como um grande corredor do tráfico de drogas, um grande corredor de drogas, uma passagem importante para a droga, para os estados de origem dessas facções criminosas, que é São Paulo e o Rio de Janeiro. A segunda fase da Operação Granada durou seis meses de investigação, e surge logo após a deflagração e o cumprimento da primeira fase. A Secretaria de Segurança Pública do Estado já adverte, esta é apenas a primeira de uma série de operações, denominadas de repressão qualificada. Hoje, no aspecto de enfrentamento ao crime organizado, inaugura-se uma nova era dentro da gestão do governador Pedro Taques, que é uma atuação de uma repressão qualificada, investindo numa polícia inteligente, que seja capaz de, numa grande operação, dar um golpe duro na maior organização criminosa, que hoje atua no estado de Mato Grosso, que é o Comando Vermelho. Por essa razão, o nome é Operação Granada. A operação não incluiu a investigação de como os aparelhos celulares e materiais ilícitos entraram nos presídios em Mato Grosso. Nenhum servidor público recebeu mandados de prisão ou de busca e apreensão. Há uma falha, sim, no sistema. Essa falha ainda está sendo investigada. Não foi objeto dessa operação nossa. Está sendo verificada pelo sistema prisional, pelo setor de inteligência do sistema prisional. Não foi objeto dessa apuração nossa. E espero que seja logo sanado esse problema, que o sistema prisional corrija e a sociedade deixe de sofrer com esse problema.